E aí, chapinhas, como é que vocês estão? Tudo certo aqui com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, chapinha? No joguinho novo, olha só, Kebab Simulator, simulador de churrasquinho, na verdade, né? Tipo uma venda de churrasquinho, cara. Na verdade, acho que a gente vai começar vendendo churrasquinho, depois a gente vai aumentando mais coisas. Tipo um restaurantezinho, cara, turco. E é muito maneiro, cara, olha só. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu dei uma jogadinha de uns 5 minutinhos só pra ver se o jogo tá funcionando normal, né? E tá maneiro, cara, olha só. Continue aqui. Vou botar New Game, velho, pra gente começar aqui de novo. Olha só, o joguinho é maneirinho demais, cara. Olha só, o cara vai falar que é o pai do personagem, né? Ah, você tá interessado nesse serviço e tal. É tipo você vai herdar essa lojinha aqui do seu pai, né? Basicamente, pelo que eu entendi, ó. Pega a chave do restaurante. Olha só agora, antes da gente entrar no restaurante, olha aqui, fio. É uma joinha aqui. Reconhece isso aqui? Escorte, filho. Olha só, um escortezinho, velho. Que top, velho. Nossa senhora. Quando eu vi esse escorte aqui, eu falei, ah, não, velho. Olha só, é um escortezinho, velho. Ai, velho, muito maneiro isso aqui. Parece que carro isso aqui, velho. Eita, dona, foi mal aí. Desculpa, ó. A dona reclamou, viu só. Olha só, parece o quê? Um Alfa Romeozinho, né? Olha o lugarzinho de colocar o combustível dele aqui, velho. Será que... Isso aqui é um prólogo, né, cara? Eu tô jogando, é uma demo. Tá de graça na Steam. Você pode ir lá na Steam que essa demozinha tá de graça lá, cara. Tá, aproveita, bicho. Que esse jogo aqui é maneiro, cara. Tá parecendo muito maneirinho, cara. Ó, parece que é um Alfa Romeo esse aqui, né? Agora o escortezinho aqui, velho. Pelo amor de Deus, esse aqui me ganhou, velho. Só esse escortezinho aqui já me ganhou, velho. Não tem como, bicho. Vamos lá. Vamos começar a nossa lojinha aqui de kebab aqui, ó. Nosso pai pediu pra gente entrar na loja, né? Calma aí, dona. Aê, moleque, ó. É, tá. Ele vai falar o básico aqui, né? Vamos acender a lâmpada. Calma aí. Vamos ficar tudo escuro. Aê, moleque. Tudo beleza. Mas essa lâmpada tá ligando aqui, hein? Deixa eu apagar essa lâmpada. Será que tem como? Aê, moleque. Deixa eu ficar a lâmpada apagada que tá dando pra enxergar, pô. Olha a parede como é que tá. Jesus, tem misericórdia. Beleza. Ele vai mandar a gente fazer algumas coisas aqui agora. Esse aqui é o pai do personagem, né? Pelo visto, ó. É, limpa a sujeira e recolha o lixo. Tá. Vamos recolher aqui. Calma aí. Parece muito com o Supermarket Simulator. Só que esse aqui é tipo uma lojinha de churrasquinho, né, velho? A gente vai começar vendendo churrasquinho, né? Acho que vai ter mais coisas depois, né? Pelo que eu vi ali no comecinho do segundo dia, você já aprende outras receitas, cara. Mas eu não sei se vai ter muitas outras coisas, né? Agora tem uma parte maneira aqui, cara. Que eu não sei se vai ser dessa forma. Quer ver? Você vai... Depois que eu limpar aqui, vocês vão ver. Ele vai pedir pra gente comprar algumas coisas. Massa demais, velho. Ó. Vamos fazer isso aqui. Pelo menos... Vamos por passos, né? Vamos limpar o lixo aqui. Caramba, tem lixo nessa loja, hein, tiozão? Pelo amor de Deus, hein? Calma aí. Vamos limpar esse negócio. Olha as cadeiras, velho. Olha o estado das cadeiras. Como é que a gente vai vender com uns negócios assim, bicho? Isso aí tá doido, bicho. Agora vamos limpar o chão. Aê. Passar aquela buchinha no chão. Beleza. Vamos lá. Bucha. Só três lugarzinhos. Beleza. Pelo menos não tem muito, né, cara? Que tem uns jogos que... Pô, pelo amor de Deus, tem muita coisa pra gente limpar, velho. Logo de início. Aqui já deu uma limpadinha. Beleza. Ah, mas esse chão tá meio errado aí, hein, filho. Tá não. Abriu o tablet. O tablet. Beleza. Vamos comprar agora... Não, ó. Tá mandando a gente aqui na superfície. Pô, o desenvolvedor podia botar ele em português, né, velho? Bom, como esse aqui é só um prólogo, não dá pra... Ai, a paredinha, a gente vai consertar ela agora. Aê, moleque, ó. Esse aqui, como é só um prólogo, acredito que o desenvolvedor vai mudando as coisas, né, cara? Vai melhorando as coisas, né? O chão, agora aí, foi o que eu falei. O chão. Vamos consertar o chão aqui. Beleza, calma aí. Aê, moleque, ó. Aê, eu vi, filho. Show de bola. Olha a colherzinha de pedreiro na mão dele. Beleza. Vamos ver aqui agora. Editar. Hum, a gente vai... Vai fazer o que com isso aqui? Mandar pra... Tá escrito ali. É pra mandar pra o depósito e... F pra vender. Mas vender por zero. Tá, vamos quebrar isso aqui. Vamos vender, velho. Vender por zero. Vamos lá. Vende por zero isso aí. Tchau. Tira essa lixeira do meu... Do meu novo kebab aqui. Do meu novo... Minha loja de churrasquinho, filho. Não quero essa bagunça aqui na minha loja de churrasquinho, não, irmão. Dá licença. Botar duas mesas. Vamos colocar essa mesa aqui que é mais baratinha. A gente tem uma grana ali, cara, de início. Olha lá, 3.500, tá vendo? Não é pra aloprar também, não. Vamos colocar onde? Vamos colocar aqui, perto da janela. O pessoal já fica dando uma olhadinha na janela. Já fica um negocinho maneiro, né, irmão? Ok. Aí, ó. Vamos colocar aqui. Já fica o pessoal todo passando ali, vendo a galera comendo aqui. Já dá uma vontade, né, de comer também, né, filho? É isso. Vamos lá, ó. Counter. Vamos agora, counter. Cadê aqui? Bancada, né, esse aqui, eu acho. Tá. Vamos colocar aqui. Essa acho que vai ser a nossa bancada de trabalho, né? Vamos colocar ela aqui assim, pra não ocupar muito espaço. Deixar um espacinho pra gente passar ali, né, que eu não sei como é que vai ser. Calma. Tá, acho que aqui tá bom, né? Aqui tá bom. Vamos botar mais dessa aqui. Vai, tá falando das duas. Será que é uma de cada uma? Tem uma com duas gavetinhas e uma com a gaveta grande, velho. Vamos colocar essa com a gaveta grande aqui e depois a gente coloca com a gavetinha. Olha, dá pra fechar pro lado de lá, velho, ó. Vamos botar essa gaveta grande aqui. Vamos colocar com a gavetinha aqui. Calma aí. Duas gavetinhas. Não sei se faz diferença, então vou colocar uma de cada uma. Duas gavetinhas. Beleza. E uma gavetona. Agora, botar uma pia. Sink. Beleza. Vamos colocar aqui. Vai encaixar no lugar aqui certinho. Show de bola. Pra station. Vamos ver aqui. Moedor de carne. Ah, a gente vai moer carne. É, moer carne. É aqueles... É aqueles... Como é que fala? É... Coisinha... É turco, cara. Aquele churrasquinho turco. Que é a carne moída no espetinho. É tipo um churrasquinho, né, velho. Botar o grill. Aonde eu vou achar esse grill? Ah, aqui, ó. Grill. Vamos lá. Aqui vai comprando com nível, velho. Olha só. Caramba, outro gringo aqui. Nível 30 só, velho. Caraca. 2 mil. E agora, nós estamos gastando nosso dinheiro já, velho. Aqui, ó. Vamos colocar um grillzinho aqui. Aê, moleque. Deu bom. Agora, a gente vai colocar o que ali? Apareceu, velho. Aqui, ó. O rack de tempero. O rack de faca. Esse aqui é o que, velho? Tempero. E o outro rack de faca, velho. Aqui, vamos colocar o tempero aqui. Vamos colocar o rack de faca aqui. Calma. Ah, vem com a tábuazinha e tudo, velho. Olha só. Aê, moleque. Vamos colocar aqui. Tá, precisa de o que mais agora? Um armário. Tá, onde vai achar isso agora? Um armário aqui, ó. Já foi em cima já. Um armário e uma coisa de pedido. Esse aqui é um negocinho de pedido. Putz, a gente poderia... Poderia fazer um negócio... Onde eu vou colocar isso? Acho que eu vou colocar aqui, velho, ó. Vou colocar aqui. Vamos colocar aqui qualquer coisa e depois a gente muda de lugar, velho. Vamos deixar ele aqui. Beleza. Esse armáriozinho. Armário vem prato aqui dentro, né? Prato. E não sei se vem outra coisa. Por enquanto, eu só tô vendo prato aqui dentro, né? Mas vamos ver aqui. Beleza. Nossa, o pai já falou ali, ó. Vá ao mercado. Beleza. Agora vamos pra parte aqui que eu falei pra vocês. A gente vai precisar sair aqui pra comprar as coisas, cara. Isso aqui ficou muito maneiro, ó. Tem uma lojinha ali na frente, que eu não sei o que que é. Tem uma outra lojinha. E caraca, o que foi isso? A porta fechou sozinha. Rapaz, parecia um tiro, filho. Você tá maluco. Olha lá. O açougueiro ali do lado e o mercado aqui do lado. Isso aqui podia ser mais top ainda se essas lojas fossem longe, cara. E a gente tivesse aqui um escortinho, um carro, um escortezinho, né? Se fosse com um escorte, ia ser mais top. Mas qualquer outro carro, aquele escortezinho ali me ganhou, velho. Ó, vamos ver aqui. Já tá tudo comprado. Dessa vez tá tudo comprado. Já a gente só precisa pegar aqui. Valeu, irmão. Olha o bigodinho do cara. Olha o tamanho do queixo dele. Olha a lápa do queixo dele, velho. Olha o tamanhozinho do bigode. Tudo errado. Ó, bastante coisa aqui, cara. É graveto, né? Tipo aqueles iniciadores de fogo, né? Aqui tem carvão. Aí tem uns pratos aqui. Faca. Espetinho aí. O espetinho é esse aqui, cara. O kebab é feito nesse aqui, ó. Vai ter mais coisa pra gente fazer. Porque aqui tem uma tigela pra misturar as coisas. E aqui tem uma panela grande, cara. E não vem aqui. Olha, tem mais coisa aqui, velho. Bom, tem bastante coisa aqui. Já deu pra ver, né, velho. Só aqui, só no mercadinho. E tem coisa ali pra liberar ainda, né? Vamos ver aqui. Aí, moleque, ó. Agora ele vai falar aqui pra gente tirar essas coisas aqui de dentro da caixa, velho. Esse joguinho ficou... A jogabilidade dele tá muito maneirinha, velho. Olha só, bicho. A gente vai tirando as coisas aqui. Vamos colocar essa tigela aqui. Tem duas tigelas, se eu não me engano. Agora as bichinhas que vão no kebab. Isso aqui é tipo o espeto de churrasquinho, né? Aqui, eu vou colocar ele aqui, que eu já tô ligado como é que é, né? Vamos colocar outra aqui. Por enquanto a gente só tem dois. Tá passado de bão. Esse aqui eu vou colocar aqui, fio. Eu já vou organizar as paradas. Na gaveta, já vou colocar aqui. Olha lá, ó. Ah, moleque. Que é isso, velho. Vamos colocar aqui. Aê. Só que essa gaveta aqui ficou errada pra caramba, hein, bicho. Acho que eu tenho colocado o armário mais longe. Mas, ah, deixa. Depois a gente mexe nisso. E aqui o carvão. O carvão, será que dá pra ir aqui dentro? Também dá, fio. Não, mas ficou na frente aqui, né, velho. Aí não dá pra eu ver qual é qual, né? Vou colocar aqui no cantinho. Aê, moleque. Mais um carvãozinho aqui. Beleza. Agora a gente fecha a gaveta. Aí, ó. Tudo organizado, fio. Ah, e é nóis, né, fio. Que tão lidando aqui, ó. Deixa eu aproveitar e fazer isso aqui. Colocar aqui. Tudo bonitinho, né, fio. Ó. Calma aí, papai. Calma aí, fio. Calma aí que eu tô acertando a nossa coisa aqui, ó. A loja. Olha só como é que já tá, fio. É desse modelo, meu irmão, ó. Vamos ver o que ele vai pedir agora. Abriu o tablet de novo. Menu. Hum, é. Aqui é os pratos que a gente vai aprender. Caramba, tem uma pulsão, velho. Ó, o primeiro é churrasquinho, cara. Ó, kebab. Primeiro é o nome do jogo, né. Kebab Simulator. Tem mais um monte de kebab diferente aqui, ó. Egiante, kebab, tomato kebab. De base de... Ah, e tem sopa aqui também. Tem uma pulsão de coisa, cara, aqui. Pelo jeito. Mas vamos fazer aqui o que tá pedindo. Inicial, ó. Aí a gente já vê aqui a receita. Pina a receita aqui. Bota o marco com a receita. Pra gente ficar sabendo ali qual que é, ó. Aparece aqui no lado. Já apareceu a receita aqui. A gente vai precisar de uma carne aqui, sal e pimenta. Agora tá pedindo pra gente ir lá no açougueiro. Vamos lá no açougueiro comprar essas paradas. Deixa eu diminuir aqui que eu já sei mais ou menos o que é, né. Eu já fiz a... Já joguei uma vez aqui. Já só pra saber como é que é mais ou menos, né, fião. A gente tem uma ideia. Vamos lá. O açougueirinho aqui. Olha o naip do açougueiro, fi. Caraca. Cadeirinha game e tudo. Tá melhor que eu, hein, fi. Que isso, hein, irmão. Olha o óculos dele. Aí ele vai comprar um desse aqui, ó. Ó, RBI Chunk. Comprar uma dessa daqui. Beleza. E Tail Fat. Comprar quatro dessa daqui. Dois, três, quatro. Beleza. Tá na caixa registrador. Só esse aqui que tá bugado, ó. A gente tem que colocar aqui do lado aqui pra pagar, ó. Beleza. Vai dar duzentos e quinze. Show de bola. Pega a nossa caixa, que nós se encomendamos. Olha a caixinha. Tem até o logo do açougueiro, ó. Rapaz, você tá bem de loja, hein, fi. Caraca, olha a carne ali. Olha lá. Linguiça, olha lá, ó. Rapaz, o negocinho tá bem feito, velho. O joguinho tá bem feito pra caramba, bicho. Vamos pegar essa caixa aqui. Valeu, irmão. É nóis. Vou lá que eu tenho que abrir o restaurante hoje ainda, irmão. Abri aqui do lado ali. Depois você vai lá comer um churrasquinho lá com nós, fi. Aê. É isso. Vamos lá, ó. Galera aqui, ó. Olha o óculos da dona. Caraca, fião. Ó. Tirar tudo da caixa de novo. Pediu pra gente tirar tudo da caixa. Podia ter uma geladeirinha aqui agora, hein. Porque essa carne agora, onde é que eu vou colocar, velho? Tá, vamos colocar tudo aqui no balcão por enquanto, velho. Não tem onde colocar, velho. Vamos colocar aqui. Um pedacinho de carne só e quatro pedaços dessa outra carne, que aqui parece que é gordura, né? Se eu não me engano. Fete. Fete é gordura, né? Beleza. Vamos ver o que ele vai pedir mais aqui. Pega uma ordem do... Pega o pedido do cliente. O cliente é ele mesmo, né? Aqui, ó. O cliente é ele mesmo. Já tá pedindo aqui, ó. Kebab. É o kebabzão que a gente tá ali. É a única receita que a gente tem por enquanto, né? Ó. Pega o bal. Que é a tigela. Beleza. Vamos colocar essa tigela aqui. Deixa eu fechar a gaveta. Bota aqui no moedor. Tinha que ter colocado esse negócio pra outro lado, hein, velho. Tá, depois eu vejo isso, velho. Esse negócio desse armário aqui. Depois eu vejo onde eu vou colocar ele. Pega um pedaço do Ribi Ai. Agora a gente tem que vir aqui e botar ele aqui. E dar uma cortada nele, né, fi? Ó. Cortar aqui. Beleza. Bota a faca no lugar. Deixa o negócio organizado. Agora a gente moe aqui um pouco. Bota no grinder, ó. Aê, moleque. Moeu aqui. Beleza. Agora a gente pega um fet aqui. Beleza. Acho que a gente corta de novo, né? Corta esse aqui também. Só que aí deu... O negócio ficou bagunçado aqui. Deixa eu colocar isso aqui. Calma. Vamos pegar esse aqui agora. Vamos fatiar ele também. Pega aí. É a outra faca, né? É a outra faca lá, fi. Aê, ó. Vamos fatiar aqui. Show de bola. Fazemos cubinho aí, ó. É nóis, fi. Tá pensando o quê? Bota esse aqui. Esse cubinho ali. Beleza. Show de bola. Agora misture. Adicione sal à mistura. Tá, agora a gente olha a receita aqui. Quanto de sal e pimenta ele tem, ó. 400 gramas já tem aqui, né, ó. 400 gramas de carne. E 4 pedaços de... Daquela... Teio fat, que é gordura. 4 pedaços de gordura. Tá, beleza. Agora a gente vai botar o sal. 3 gramas de sal e 3 gramas de pimenta, ó. Vamos lá. 1, 2... Essa aqui eu peguei o negócio certo, velho. Será que eu peguei o negócio certo? Pera aí. É sal, não é? Tá, eu já botei. Eu tô dando mole. Demorou em contar ali, velho. Ah, tem que segurar o botão, velho. É 3 de cada um. Calma aí, ó. 1, 2, 3. Aí, agora sim. 3 de sal. Vou botar organizado aqui no cantinho, né, filho. Tem espaço pra caramba, hein. Pelo jeito vai ter tempero com força aqui. Olha o tanto de espaço pra tempero que tem, velho. Beleza. Agora é o quê? Botar carvão aqui no grill, velho. Botar carvão aqui no grill. Vou colocar aqui. Aí, ó, carvão. Show de bola. Vamos colocar... Eita. Vamos colocar agora aquela... Aquele Fire Starter aqui, né? Iniciador de fogo. Um monte de gravetinho, né? Resumindo, um monte de gravetinho. Agora a gente taca fogo aqui. E vamos acender a bichona, filho. Aê, moleque. Fecha isso aí. Já coloquei ali, né? Pega agora um churrasquinho. Olha lá. A brasa já tá comendo solta aqui, filho. Agora a gente vai fazer o churrasquinho, o quebabe. Aê, moleque, ó. Beleza. Tá na mão aqui o churrasquinho, filho. Ó, nosso primeiro churrasquinho. Vamos colocar aqui. Beleza. Show de bola, ó. Deixa o pau quebrar, velho. Hum, ali, ó. Caramba, estilo projeto zomboide, velho. Olha lá. Fica contando ali até 100%. 100 gramas, né? 400 gramas, né? 100 gramas de carne. Aí a gente vira agora. Parece que tá queimando. Vira. Pra fazer o outro lado. Passar o outro lado. Beleza. Ah, moleque. Ele aparece ali, velho. A quantidade... A quantidade de assado que tá, ó. Agora tá bom, mano. Beleza. Agora a gente pega. Aí tira o quebabe aqui. Vamos ver. Tira do espeto. Detate. Aí, ó. Tiramos do espeto. Ah, ele já coloca um espetinho junto, velho. Ah, a parada aqui é bem feita, irmão. Tá pensando. Agora tem que botar num prato. Já era pra eu ter tirado o prato daqui, né? O prato tá aqui. Beleza. Coloca o prato aqui. Pega o quebabe. Bota aqui. Beleza, irmão. Show de bola. Agora a gente vai servir a mesa. Serve aqui. Tem que colocar aqui, cara. Tem que servir o negócio aqui primeiro. Aí, moleque. Ah, cada um que a gente faz é quatro porções. A gente pega uma porção. Olha lá. Agora tem quatro. Tem três lá. Aí a gente vem aqui. Aí, doutor. Tá na mesa. Aí, moleque. É isso. Ó a doninha lá fora. Dona, ó o cara aqui comendo aqui, ó. Vem comprar com nós aqui. Aí, o cara... Show de bola, filho. Aham, moleque. Joguinho é maneiro, velho. Maneirinho. Esse jogo tem futuro, velho. Joguinho é maneiro. Ó a grana aqui. Beleza. Ah, gostou, fião. Ó. Agora tá pedindo pra gente limpar o prato. Vamos pegar o dinheiro primeiro. Semzão. Vamos limpar o prato. Deve ser na pia, né? Acredito eu que deve ser na pia. Aí, moleque. Vamos limpar o prato. Já vamos colocar ele aqui pra deixar ele pra usar pro próximo cliente. Vamos colocar ele aqui. Beleza. Show de bola. Deixa eu tirar essa receita aqui. Hum. Tá. Agora a gente vai abrir o restaurante. Agora a gente vai atender os primeiros clientes, cara. Vamos lá. Abriu. Show de bola. Nosso pai agora acho que vai dar linha, né? Beleza. Largou na nossa mão. Deixou nós na podre aqui sozinho. Vai meter o pé. Opa. Nosso primeiro cliente aí. Doutor, como é que vai? Pode sentar ali, ó. Mesinha ali pra você. Show de bola, filho. Deixa eu até acender essa luz aqui. Eu tava só conversando com o meu pai ali. Aê, doutor. Pode ficar tranquilo ali. Vai lá. Desculpa aí. Olha o naipe do cara. Olha a bermudinha do cara, velho. Ei, meu Deus. Aí, vamos preparar pra galera aqui. Pediram a mesma coisa. Na verdade, a gente já tem quatro preparados aqui, né? Vamos botar aqui pra eles já que a gente já tem coisa preparada. Aê, irmão. Tá na mão, ó. Quentinha, hein? Fiz agora, hein, filho. Sua camisa tá rasgada aí no sovaco, tá? Só te avisando. Se eu não tivesse notado ainda. Só vou te avisar. Aqui, irmão, ó. Doclin aí. Caraca, esse tá no naipe, hein? Tá de Juliette e tudo, ó. Só que a Juliette dele é preta, ó. Fitnessinho. Olha a camisa do cara. Ei, irmão. Calma aí, filho. Aê, ó. Esse aqui tá com a camisa rasgada também. Acho que é uma moda da galera dessa cidade. Caraca, o cara já comeu, velho. Já foi embora. Valeu, irmão. É nóis. Opa, vem. Chegando a doninha ali. Calma, deixa eu tirar esse prato daqui, né, filho. O prato tá todo encardido. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos lavar aqui. Rapaz, acho que a gente vai ter que fazer mais kebab, hein? Acho que aquilo aí não vai dar não, irmão. Calma. Chegou uma mulher já. Só um minutinho, dona. Só um minutinho, dona. Que a senhora vai querer o quê? Kebab também? Tranquilo. Olha o óculos da mulher. Só tem negro estiloso aqui nessa cidade, velho. Cê tá doido. Vamos lavar aqui. Três pratinhos já tá na mão. Bota aqui. Beleza. Tem kebab aqui ainda? Tem ainda um. É o último. Beleza. Chegou mais um cliente ali. Calma aí. Aí, dona. Tá na mesa. Doutor, vou só fazer. Vai querer um kebab mesmo. É, você eu conheço, pô. Você tava ali no mercado. Vou fazer um especial pra você, filho. Esse especial. Esse aqui é cliente especial, filho. Vamos fazer outro kebab aqui. A gente tem que preparar mais um, né? Ou já tem aqui. Não, tem aqui, filho. Calma aí. Vamos colocar só aqui, ó. Como tem aqui ainda feito, a gente faz o que? Vem aqui, coloca no espetinho e prepara aqui, né, velho. Ó a brasa. Será que essa brasa aqui acaba, velho? Será que ela acaba? Que ela já tá aqui escura, velho. No comecinho, ela não tava escura, não. Agora ela já tá escura, velho. Chegar na metade que a gente vira, ó. Vamos virar. Aí, ó. Aparece o íconezinho ali que já tá queimando. Beleza. Acho que a gente não precisa nem tirar esse aqui daqui. A gente pode tirar só a carne, velho. Só a carne e botar detete aqui. Quer ver? Aparece aqui só pra gente tirar a carne, ó. Ó. A gente vai chegando 100%. Beleza. Só um minutinho, tá, doutor? O cara tá esperando ali. Não, não vou pegar aquele dinheiro, não. Quando eu for lá pegar, entregar pra ele, eu pego o dinheiro. Beleza, ó. A gente tira aqui, tá vendo? Só a carne. Aí, deu bom demais, filho. A gente coloca aqui. Coloca aí. Pega o prato. Beleza. Vamos colocar aqui, né? Que aqui gera quatro porções. Coloca aqui. Beleza. Agora a gente pega uma porção e leva pra ele. É isso, fião. Tá pensando na dor de bobeira? Toma aí, doutor. Show de bola. Demorou um pouquinho? É porque eu tava preparando ali quentinho pra você, filho. Em um especial. Capricheio no tempero. Tá top, fião. Mais cenzão. Tá na mão. É isso, fi. Vamos lavar o prato aqui. Beleza. Vamos colocar aqui. Vamos deixar tudo aqui juntinho. Ficar organizadinho, né, fi? Aê, moleque. Deu bom. É isso, doutor. Vai lá. Gostou do kebab aí? É isso, irmão. Vai lá, bigode. Vai pro mercadinho dele, ó. Fechou o mercadinho já. Acho que ele tá indo pra casa dele. Show de bola. Vamos fechar agora aqui. Fim do dia. Fechamos a loja. Primeiro dia. Show, hein, filho? Vamos organizar nossas coisas aqui agora, né? Pelo amor de Deus. A gente tem coisa aqui ainda, cara. Acho que vai ficar pra amanhã aí, hein? Vamos usar isso amanhã. Amanhã a gente requenta de novo e usa, filho. Não dá nada. Vamos colocar isso aqui dentro aqui, velho. Será que dá? Dá aí, ó. Não tem geladeira, né, velho? Tinha que ter uma geladeirinha aqui, velho. Faltou uma geladeira, hein, desenvolvedor. Um negocinho pra gente colocar assim ia ficar maneiro, velho. Ó, vamos colocar essa carne aqui. Beleza. Finge que isso aqui é uma geladeirinha. E vamos deixar aqui que ela não vai estragar, não. Show de bola. Isso aqui agora tá apagado. Vamos colocar nosso espetinho aqui. Agora isso aqui vai apagar sozinho. Nosso kebab também aqui que sobrou. A gente pode colocar ele aqui, né? Será que dá pra usar aqui? Deixa eu só testar, velho. Se tirar ele dali. Dá, dá pra usar aqui, velho. Nós vamos fazer o quê? Colocar ele aqui na nossa geladeira de mentira. Calma. Segunda gaveta aqui. Não, na verdade, na primeira gaveta, né? Na primeira gaveta que tá as tigelas. Aê, moleque. Aqui, ó. Gaveta de tigela. Fechou a gaveta. Show de bola. Agora a gente vai pra casa, fi. É isso. A gente tem até uma casa aqui, irmão. Tá pensando, fião? Ó. Pena que a casa é pertinho aqui. A gente não tem um escorting. Ô, meu sonho é sair com esses cortes aqui. Pra casa com esses cortes, fi. Olha só. O bichão tá todo bonitinho, fi. Ó, por dentro. É isso, irmão. Vamos lá. Vamos pra casa. Maneirinho o jogo, cara. Maneirinho. Tem... Tem... Olha a galerinha ali. Deixa eu ver o que a galera tá fazendo ali, velho. Olha só. Tem... Olha o meu concorrente aqui, velho. É um pub. Ah, não. É um bar. Ah, que pena que não dá pra abrir. E aí, galerinha aqui. Tá com um copo invisível. O outro aqui também. Sei lá. Tá meio estranho aqui. Mas, enfim. Beleza. Vambora. Vamos pra casa aqui. Abrei nossa casa. Entrou. Ah, moleque. Olha a nossa casa, fião. Tá pensando, fi. Nós estamos morando bem pra caramba, irmão. Ó. Geladeirinha. Aqui tem a geladeirinha. Pô. Tinha que ter uma dessa daqui lá na... Na loja, velho. Aí. Tem até uma cozinhazinha aqui. Ó. Show. O dia a gente podia fazer aqui também pra vender pelo iFood, hein. Ganhar dinheiro de todos os jeitos possíveis, fi. Eu vendia pelo iFood aqui, ó. E entregava daqui de casa mesmo. Esperava só o motoboy vir. Vamos dormir, fião. É isso. Primeiro dia top. Joguinho maneiro, cara. Eu achei o joguinho maneiro, cara. Não sei vocês. Deixem aí nos comentários. O que vocês já acharam desse joguinho aqui? Eu achei top, fi. Top demais. O que vocês já acharam?